O presidente Jair Bolsonaro determinou hoje a criação do Conselho da Amazônia, que vai coordenar ações voltadas à proteção, defesa e desenvolvimento sustentável para a região. Do Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Márcia, boa noite. Oi, boa noite, Catiúcia, Paulo, boa noite a todos. Como vocês apontaram pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação desse Conselho, que tem como objetivo coordenar ações dos ministérios para proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. Foi anunciado também que o vice-presidente Hamilton Mourão vai coordenar, vai presidir esse Conselho. Além disso, foi criada uma nova força de segurança, a Força Nacional Ambiental. Ela vai funcionar assim como a Força Nacional de Segurança Pública, ou seja, profissionais das polícias militares, as Forças de Segurança dos Estados vão ser convocados e vão atuar na Amazônia para combater crimes ambientais. Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, ele conversou com jornalistas e ele disse que esse trabalho dessa Força Ambiental vai ser feito em conjunto com órgãos como IBAMA e também ICMBio. Ele também disse que agora começam os estudos para definir o efetivo e o orçamento. Vamos ver. Como é que funciona a Força Nacional? Ela requisita e traz policiais de outros órgãos, de outros estados e outras regiões para atuarem em situações específicas. Qual é a proposta agora determinada pelo presidente? Que se faça algo análogo a isso na área ambiental. Portanto, agregação de policiais e agentes ambientais a este quadro que já está lá, somando forças e aumentando substancialmente o efetivo. Quantos virão? É o estudo que vai determinar qual é a necessidade, qual é a possibilidade, mas certamente será uma agregação substancial de equipe para fiscalização.